Natal nasce ou não nasce? Já deve ser quase 11 horas. É, se continuar assim, essa árvore só vai ficar pronta até que eu não sei quantos anos. E a gente vai perder a festa na caixa do JF. E calma, pessoal. Essa árvore de Natal é instantânea. É só acrescentar um bocadinho mais de água e pronto. Dá só uma olhada. Poxa vida! Eu não falei? Olha só que beleza! 11 horas e a gente nem acabou de arrumar o estúdio. Ainda falta cortar o cenário. Vamos correr que dá tempo. Ai, colega! Para com essa neve aí, vai! Ela tá sujando o chão todo! Eu acabei de barrer! Ah, desculpe! Foi brincadeirinha! É que eu prometi pra minha família que ia fazer nevar na televisão na noite de Natal. Aí, mamãe! Cumpri minha promessa, viu? Feliz Natal pra senhora e um beijo! Puxa fita! Cenáriozinho pesado esse, hein? Eu vou direto pro banho! É isso aí! Vamos nessa! Dá tempo de tomar uma chuveirada antes de ir pra casa do JF! Tudo em cima! Ninguém esqueceu de nada! Não! Tá tudo em cima! Deixa só eu colocar esse bilhete aqui na porta da TV colhoso! Ó, bilhete pra quem? Pra meu Papai Noel! Já imaginou se ele chega aqui e não encontra ninguém? A cara que ele vai ficar! Ih, é mesmo! O cara deve estar cheio de trabalho lá no Polo Norte! É! Tá aí! Estamos na casa do JF! É! Pau Neto! Pau Neto! Vamo lá! Pau Neto! Pau Neto! Fazer brinquedo Fazer brinquedo Fazer brinquedo é um segredo A gente aprende desde cedo Com papai noel A gente monta Ponta a ponta Mas não conta pra ninguém Nada que machuque Nada que game Boneca, cavalinho, videogame Bola de basquete Jogo de pintura Telescópio sem miniatura Fazer brinquedo Fazer brinquedo Fazer brinquedo é um segredo Fazer brinquedo Fazer brinquedo Fazer brinquedo é um segredo A gente aprende desde cedo Com papai noel A gente monta Ponta a ponta Mas não conta pra ninguém Nada que machuque Nada que game Boneca, cavalinho, videogame Bola de basquete Jogo de pintura Telescópio sem miniatura É um bicho É legal, é legal Legal Legal. Muito bem, amantes queridos. Vou ter que sair para começar a distribuir os presentes. Todo ano é a mesma coisa. Esse daí nunca passa noite de Natal em casa. A família reunida na maior festa e ele trabalhando. E o pior é que ele não pode se aposentar. Bom, como eu ia dizendo... Pode ficar tranquilo, Papai Noel. A gente está trabalhando direitinho. É, a gente fabrica e o senhor entrega. Todos os anões estão trabalhando. Não faltou ninguém. Não! Dorminhoco. Estou aqui. Presente. Dunga. Presente. Muito bem. Júnior. Júnior. Não se espantem, baixinho. Este ano resolvi fazer a coisa diferente. Enquanto eu estiver entregando os presentes... O Noel Júnior vai ficar tomando conta da fábrica. Ô Júnior, vem cá menino. Todos vocês já conhecem o meu filho Noel Júnior, não é? Pois então. Quero que vocês sejam obedientes e façam tudo o que ele mandar. Ah, está bem. Se é assim que o senhor quer. Pois é só falar, Noelzinho. Que a gente está aqui é para isso mesmo. Então está combinado. Eu posso ir sem problema. Ah, não se preocupe, papai. Eu cuidarei de tudo para que o nosso empreendimento seja coroado de êxito. De acordo com os estudos que realizei nas universidades da Nova Zelândia, de mercadologia e empreendimentos natalinos. Veja lá, hein? Veja lá, hein? Vamos lá, meninos. Trabalhando! Fazer brinquedo, fazer brinquedo, fazer brinquedo é um segredo. A gente aprende desde cedo com Papai Noel. A gente monta, ponta a ponta, mas não conta pra ninguém. Nada que machuque, nada que queime. Boneca, cavalinho, videogame. Bola de basquete, jogo de pintura. Telescópio sem miniatura. Nada! Vamos trabalhar! Fazer brinquedo, fazer brinquedo, fazer brinquedo é um segredo. Fazer brinquedo, fazer brinquedo, fazer brinquedo é um segredo. A gente aprende desde cedo com Papai Noel. A gente monta, ponta a ponta, mas não conta pra ninguém. Nada que machuque, nada que queime. Boneca, cavalinho, videogame. Bola de basquete, jogo de pintura. Telescópio sem miniatura. Abaço! Essa peça está ótima, hein? Eu acho muito legal. Não! Ah! Não! Ah! Ah! Tenha honra! Ó ilustre convidada, de adentrar esse nobre recinto No calor do qual será comemorada tão empolgante festa natalina Você caprichou mesmo, hein, capação? Como a festa é na casa do nosso natalino, JF Estou me esforçando para dar um toque de nobreza a esta noite Tenha bondade de entrar Ai, que maravilha, capação Rapapé Olha lá, o cartilho, morreu de ciúme cada vez que alguém fala com a brincilha E o Thunder que não desiste de paquerar a pé de Sunshine Aham Ô mina, sabe o que foi que eu pedi de presente para o Papai Noel? Nem desconfio, Thunder Eu pedi você de presente, que é que você me entende Ah, que coisa E o Malabi, cadê ele, hein? Ah, ele está ali meditando do lado do Jaca Palácio É, eu aposto que o Jaca está atrapalhando a concentração do Malabi Deve estar contando um monte de mentira Aham Pois é Como eu ia dizendo O primeiro Papai Noel do mundo foi meu tataravô Noel Palácio Lá na Nova Zelândia Que um dia... Ih, está todo mundo aqui É, mas eu ainda não vi o JF Hmm, vai ver que o JF se perdeu A casa dele é tão grande Hmm, oi crianças Estão se divertindo bastante? Puxa, até se toma ao barato Ah, que bom que vocês estão gostando Venham comigo Conhecer o resto da minha pequena e humilde mansão Oba! Vamos embora Hã, que bom que vocês estão gostando Hã, que bom que vocês estão gostando Depois do meu banheiro parabólico e os 73 quartos Vem a minha churrasqueira parabólica Que funciona 24 horas por dia A bateria Hum, que cheiro gostoso Churrasque... Bom, e aqui é o meu parabólico escritório Com mareira e uma super parabólica TV De mil e uma polegadas Hum, será que ele passa por aqui? Ah, ele quem? Ih, ora, ele nunca entra pela porta Opa! Que super televisão! É, liga! 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 Ai, mesmo! A gente já ia esquecendo Está na hora do programa especial de Natal da TV Colosso A TV Colosso orgulhosamente apresenta A Estrela de Belém Cada Gilmar é um rei A história dos três reis magos Que procuravam o aviso do nascimento do menino Jesus Não aguento mais procurar Hum Hum Ai Como é que a gente vai achar a Estrela de Belém de Dia? E se não achar? Como é que a gente vai encontrar o menino Jesus? Ah, não somos reis magos Então vamos fazer uma mágica Bem, bem, bem Que apareça agora a Estrela de Belém É ela? É a Estrela de Belém? Não, não Essa aí não é ela Não se parece nem um pouco Deve ser uma prima distante É, bom O cheio então é continuar andando pelo ter certo Atrás da Estrela de Belém Estrela de Belém Minha nossa, estamos na direção errada Vamos voltar É, vamos voltar É, é isso mesmo Mas é claro que sei É, alto lá estranhos Quem são vocês e aonde penso que vão? Ora, seu plebeu Você não conhece a Zanta? Nós somos os famosos reis magos Estamos procurando a famosa Estrela de Belém E vocês, quem vocês pensam que são? Somos soldados e estamos cumprindo as ordens do Imperador Herodes Nossa missão é levar todos os filhotes que encontrarmos para a fábrica de sabão E assim evitar o nascimento de um tal Menino Jesus Que coisa mais feia Isso não se faz Não é assim que se deve tentar os filhotes Ah, é mesmo É, eu nunca tinha pensado nisso Só porque a gente é soldado Não precisa ser malvado Eu odeio esse efeito Um momentinho, seu soldado Que papo é esse? Você tem que acabar com os filhotes E o tal do Menino Jesus está para nascer ali em Belém Em Belém Que coisa, a placa dizia que Belém ficava desse lado Bom, é que a placa estava errada É isso Ah, mas que coisa mais esquisita Vê se pode sair por aí com esses chifres e esse garfão enorme Ah, acho que esse cara está tentando enrolar a gente Vamos recolher o elemento para a delegacia Se gostar, vai virar sabão também Peraí, peraí, peraí Me solta, me solta, eu não fiz nada Me solta, me solta Não, eu não fiz nada Não, então vamos voltar Vamos embora Será que fomos encontrar esses estranhos, Belém? Bem feito O diabo se deu mal O bem venceu E agora, a gente está no caminho certo da Estrela de Belém Vamos atrás dela Vamos atrás dela Vamos lá Vamos lá Vamos Vamos Um, 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 um. Um, 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 um O que você ficou bonita? 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 Atenção, casa das máquinas! Precisamos incrementar a rebimboca da parafuseta e apertar as grampoletas, passando de 24.x para 35,y. Tchau! 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 venda especial! De jeito nenhum! Fique sabendo que o meu amigo não é mercadoria! Mamãe! Mamãe! Ah, não se preocupe amigo, vamos tirar você dessa! Ah, impossível! O processo industrial não tem volta! Não podemos desfazer o que já está feito! Podemos sim! Nossa! Ai, ai, ai! Que sufoco! Olha só que bagunça vocês fizeram, hein? Quem está bagunçando é você, não é o Junior? De Natal você não entende nada! Até parece! E os meus cursos da Nova Zelândia, hein? Grande coisa! Aqui você tirou um belo de um zero! Natal não é só produção, tem que ter sentimento! Venha aprender com a gente! Fazer brinquedo, fazer brinquedo, fazer brinquedo é um segredo! Fazer brinquedo, fazer brinquedo, fazer brinquedo é um segredo! Fazer brinquedo, fazer brinquedo, fazer brinquedo é um segredo! Fazer brinquedo, fazer brinquedo é um segredo! Com Papai Noel! É um segredo Ele é um fogo, eu não adulto E de todas eu já virei fã Ele é um fogo E oração, já tá na hora de abrir os presentes? Ah, acho que não, Papaião não apareceu ainda Ah, eu não quero nem saber Se não abrirem os presentes agora, eu vou chorar Calma, criançada, falta só um pouquinho Olha que eu vou começar a chorar, tô avisando, hein? Ah, se eu fosse vocês, em vez de ficar aí reclamando Eu ficaria quietinho pra ver o que vai passar na TV Colosso agora É que eu fico animado! Melhor, mais uma história de Natal A TV Colosso orgulhosamente apresenta um Natal colossal Estrelando JF como Sovina Gilmar como Olavo e Passo Priscila como Espírito do Natal presente Borges como Espírito do Natal futuro E Capachão como Paulo Otário Participação especial de Paulo Paulada Pegue Sunshine Os três filhotinhos e as malditas pulgas Ah, Paulo Otário, meu sócio Já faz sete anos que você morreu Paulo Otário que tapeava as viúvas, os velhinhos e os pobres No testamento, ele deixou dinheiro pro enterro Mas eu peguei tudo pra mim e joguei o corpo dele no mar Senhor Sovina, amanhã é o dia de Natal Será que eu poderia trabalhar só meio turno? Quer meio período de folga? Tudo bem, mas eu vou descontar do seu salário, naturalmente Aliás, te pago dois mangos por mês Pra você trabalhar o dia inteiro, inclusive nos feriados Na verdade, o senhor me paga dois mangos e uma mereca É mesmo Eu tinha me esquecido de que te dei um aumento Quando você, além de lavar Começou também a passar as minhas roupas Você ganha um fantástico salário, sabia? Feliz Natal pra vocês! Às vezes eu me envergonho de ser seu tio Já não basta o Olavo e Passo e vem você também com essa bobagem de Natal Mas, titio, o Natal é uma data especial Hora da gente pensar nas lições de bondade, humildade e fraternidade Pois pra mim o Natal é uma data igual a qualquer outra E afinal, o que é que você veio fazer aqui, hein? Ah, eu vim convidá-lo pra participar da minha ceia de Natal E você acha que eu vou perder meu tempo? Fora daqui, eu tenho muito mais o que fazer Que coisa mais chata Incomodando numa hora dessas Eu estou mais afim de fazer mais dinheiro Fora essa Senhor Sovina Eu represento um asilo de velhinhos O senhor poderia fazer uma pequena doação nesse Natal? Olha aqui, ó Se eu der dinheiro pra você Os pobres podem ficar ricos Se eles ficarem ricos Você não vai mais precisar pedir doações E assim vai perder o seu emprego Portanto Fora daqui, diabo! Oh, eu, hein? Ah, eu, hein? Que coisa É mais um dia de trabalho Ainda bem que eu faturei mais uma graninha Mas o que é isso? Meu Deus Paulo Otário Você morreu há sete anos O que está fazendo na minha casa? Meu espírito foi condenado a viver sofrendo por toda a eternidade Porque eu tapeava as viúvas Os velhinhos e os pobres Deixa disso, Paulo Otário E vê se desaparece Que amanhã eu tenho um longo dia de trabalho Vou te dar um último aviso Ainda esta noite Você será visitado por os três espíritos natalinos Faça o que eles disserem Serão Que droga Tem pulga nesta cama Oh, ei, Sovina Eu sou o fantasma do espírito do natal passado Eu vim buscá-lo para visitarmos o seu passado Naquela época você amava a linda Isabel Veja o seu sorriso Mas com o passar dos anos Você passou a amar outras coisas Aí, você perdeu a Isabel por uma aposta na corrida de cavalos Seu mais valor ao dinheiro e ao amor Ai, que saudades eu tenho da minha Isabel E olha que eu nem ganhei tanto dinheiro assim naquela aposta Ai Com licença, Sovina Mas e agora, quem é você? Sou o espírito do natal presente Vim te mostrar o que é o amor Ah, ninguém me ama e é melhor assim Esse negócio de amor pode sair muito caro Tá, vamos logo, meu filho Só falta você para a ceia de natal Quanta partura esta noite Devemos agradecer esta ceia Ao bondoso senhor Sovina Feliz Natal, meu filho O que vai acontecer com aquele moleque? Veja com seus próprios olhos O que? Aqui já tem aquele Tim que acreditava que o Sovina era bonzinho? Mas o que é isso? Mas o que foi que aconteceu com o Tim? Ainda não aconteceu nada Mas poderá acontecer Quem é você? Não me diga que é o... Exatamente Sou o espírito do futuro Estou tentando te dizer que você precisa mudar Melhorar sua conduta Se não... Se não o que? O que? O que? Pera aí Pera aí Pera aí Que coisa, hein? Esse aí morreu sozinho Ninguém o amava Ah, tá bem mesquinho e pão duro Do jeito que ele era O que? Aqui jaz o Sovina Ai, 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 meus quadros Ai, que bom É Natal e eu estou vivo Preciso fazer alguma coisa Preciso ser bom Pequeno Tim, este saco de brinquedos é pra você Aproveite bem Brinque bastante e seja feliz Obrigado, senhor Eu sempre soube que no fundo o senhor era pontinho E você, Olavo e Passo Você vai receber um aumento E... não, não, não Melhor, vai ser o meu sócio Sócio? Eu? Mas eu não mereço tanto Estar reunido com vocês me fez renascer e descobrir que vocês são a minha vida Feliz Natal Feliz Natal pra todos vocês Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Oh, malado, malado, olha só Ei, peraí, o que vocês estão fazendo, hein? Trabalhando, testamos brinquedos Testando, sei Oh, meu filho, ainda bem que eu te encontrei O seu pai esqueceu o saco de presentes É isso que dá Papai Noel não me ouve Eu disse pra ele que o jeito é botar um computador aqui na fábrica Mas ele prefere confiar na memória Ah, está bem, mas o importante é que você tem que levar os presentes antes que seu pai chegue na casa do JF Ah, é E aí, capachão, tudo certinho? Certíssimo, gingobélico, chefinho Ficou boa? Ah, melhor não podia Será que eles vão gostar, hein? Oh, é impossível alguém não gostar de qualquer coisa que o senhor faça Hábil, adestrado e engenhoso JF Hum, está quase na hora Vamos lá Ah, ah, ah Non, não, 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 não Ah, 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 ah Vote state, acho que não vai virar o carrão Ah, leva a mão não, Mestre Cuca. Você entende de comida chique e eu de churrasco. Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel. Olhos modos, Bulbork. Bebeu muito óleo de rícino, é? Bota mais um aí, Alberione. Será que o Papai Noel não vem? Crianças, acho que já está quase na hora. Tenha um pouquinho de paciência. Chegou o grande momento da festa. Ele está aí. Que brincadeira é essa, J.F.? Gostaram da minha roupa de Papai Noel? É claro que não. Esta é a roupa do Coelhinho da Páscoa. Nós, da Nova Zelândia, sabemos bem a diferença entre Papai Noel e o Coelho da Páscoa. Eu explico, eu explico. O J.F. ia fazer uma entrada triunfal vestido de Papai Noel. Mas houve um probleminha na produção e a roupa não ficou pronta. A única fantasia pronta no armário da TV Colosso era essa de Coelho. Não ficou uma beleza. Parabéns, Jotinha. Você está lindo. Obrigado, mamãe. Mas eu devia ter pedido ao Papai Noel uma roupa igual a dele. Hum. Oh, 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 oh. Ainda acho que entrar pela lareira é ruim. Prefiro muito mais entrar pela porta. É uma tradição, meu filho. Viva o papai noel! Viva o papai noel! Oh, Deus meu! É o papai noel em carne e osso! O natalino, generoso e incansável papai noel! Oh, magnânimo, vermelhão e barbudo papai noel! Neste momento sublime, eu fico tão emocionado Que a única coisa que eu posso fazer diante de tamanha bondade É puxar o saco do senhor! Viu só, capaixão? Papai noel trouxe presente pra todo mundo! Que lindo é o natal! Enfantado, está na hora da confraternização! E este natal seja bacana pra cachorro Melhor um jogo muito frito e alegria Só tem um tiro na rua E a luz da lua traga a paz E este natal seja um bom rosto para todos nós! A gente fica estranha sobre a mesa Parretona aos montes de beleza Ganha presente, é que é o quente E abre rastando o papel Hoje em dia a noite há investido Para estrear este brinquedo Muito obrigado, super obrigado Nosso papai noel! E este natal seja bacana pra cachorro Melhor um jogo muito frito e alegria E este natal seja bacana pra cachorro Melhor um jogo muito frito e alegria E este natal seja bacana pra cachorro Fome! Calamês, pessoal!